ele ele pediu ficar jogando aqui não sei porquê o que você ganha uma nix pra ele não gosta de jogar no mani pirata e eu jogo aqui na conta dele mas não sei que é baloto que eu te matei não esse mapa que é delícia esse mapa é delícia eu vou ter que explicar vou ter que pegar ranking não, esse mapa que é muito delícia eu não quero saber eu quero pegar ranking mano ele dá um tiro já saí, mata uns 300 eu tenho um cérebro mais rápido acho que o dele carrega mais rápido só pode ser eita tô no meio de um tiroteio aqui não é? morre um morre eu vou te dar uma enxadada você morreu olha os caras tentando me... eita ah não, o Marco saiu correndo na minha frente olha o Marco dentro do chão ah não, isso aí? não, tem uns caras que é tipo a mistura, os outros ficam dentro da parede, outros ficam dentro do chão ai, 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 ai mano, o dele carrega mais rápido, tenho certeza não, velho carrega mais rápido, tenho certeza não, velho, nada disso não não, velho, nada disso não esse é burro eu morre aí errei parece que eu matei ele, mano ai, eu matei o cara lá de trás, mas não matei ele ai ai pô, tô caindo fora do mundo não para ai não odeio eu reviver já era, o Marco ganhou já eita eita, deixa eu viver oh meu Deus eu só quero uma Onyx caraca ai, pega, pega Rank, pega Rank ai, pelo menos peguei Rank boa, Marcos ah, mano, não é tá boa não me manda mais, cuide não, tá pô, ai, ó, vai entrar beat better não me manda mais, não me manda mais